E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e eu acho que eu exagero um pouco em colocar no título desse vídeo Mil razões para você viver no Brasil, para você querer ficar no Brasil Mas é que assim, é que as razões que eu vou falar nesse vídeo, não são mil, mas todas essas razões dão por mil Entendeu? Eu sei que eu exagero um pouco, mas calmo, fica até o final do vídeo para você ver o que eu tenho para falar Sobre morar aqui no Brasil, sobre, sabe, por que o Brasil? Eu acho que você vai gostar muito desse vídeo, mais se você é brasileiro E se você não gostar, deixa um like que eu posso saber que você não gostou desse vídeo Mas se você gostar, deixa like E bom, muito obrigado a você, eu estou muito contente hoje Como sempre, já que hoje, 3 de dezembro de 2022 Esse canal está cumprindo um ano, já de, não sei, um ano de aniversário desse canal É muito, e vai que tudo, muito obrigado a todos vocês Porque são vocês que fazem esse canal aqui, vocês que dão dicas do vídeo, tudo Muito obrigado de coração, deixa um coração nos comentários Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like Como muitos sabem, ou se você não sabe, eu sou um estrangeiro Um venezuelano que mora aqui no Brasil, que eu gosto muito do Brasil Que eu torço muito pelo Brasil também, como pelo time, pela seleção Muitos amigos, muitas pessoas que eu me encontro na rua Ele me faz uma pergunta que eu acho que é muito comum Que faz nos estrangeiros E é que se eu estou gostando do Brasil E qual são as diferenças do Brasil para a venezuela Por exemplo, para o país que eu moro Para o país onde eu venho, que é a venezuela Também tem muito argentino Que também, eles, o brasileiro faz essa mesma pergunta E assim, primeira coisa Se eu estou gostando muito do Brasil, cara Eu acho que, para quem é Quem está ligado sempre nesse canal É uma coisa que eu sempre ressalto muito Por que que os estrangeiros gostam muito do Brasil? Por que que eles preferem vir no Brasil, por exemplo? Por que eles preferem ficar morando no Brasil? Por exemplo, eu prefiro ficar morando no Brasil Que voltar para a venezuela Ou que ir para o outro país Primeira coisa Na venezuela, infelizmente, hoje Eu já não tenho mais oportunidade de nada Segundo Lá fora, eu tenho muitos amigos lá fora Espanha, Europa Outro país E nunca, nunca, nunca NINHE Eu acho que NINHE vai ser igual como o Brasil Por que? Não é só você ter um serviço Você ir trabalhar E ter um salário Sabe? Ajudar sua família, que é muito importante Mas, assim, uma coisa que diferencia O Brasil São os brasileiros Por que? Vaga a redondância É porque, assim O brasileiro, eu acho que eu falo sempre isso tudo no meu vídeo O brasileiro é muito hospitalário E onde você chega Para você é normal, que sabe que você é brasileiro Para você é normal Mas, para nós, é uma coisa Para mim, que eu sou venezuelano É uma coisa muito, sabe? Muito, muito diferente Que eu vejo muito, sabe? Eu estou muito grato a isso Porque, sem isso, eu acho que eu não ficaria no Brasil E o que faz a diferença para mim Primeira coisa é a liberdade E, segundo, a hospitalidade Eu acho que o Brasil se diferencia De qualquer outro país Por isso A hospitalidade do brasileiro Eu tenho uma anécdota Para contar para vocês Por exemplo Não sei se vocês estão assistindo A Copa do Mundo Ou se estão seguindo de perto, sabe? Não só o jogo Mas, assim Tem muitos brasileiros lá no Catar E vocês veem que o Sheik As pessoas milionárias ricas No Catar Os donos do Catar Praticamente Eles, sabe? Eles acolhem o brasileiro E eles querem mostrar a cultura deles Mas, eles não só a cultura deles Eles querem que o brasileiro Sabe? Seja brasileiro Por que eu falo assim Seja brasileiro? Porque o brasileiro chega danzando Eu falei com uma pessoa E ela me falou Ah, mas eu acho que Que é de ser Que o brasileiro não tem respeito Eu acho que não é assim Eu acho que a cultura do brasileiro É ter alegria Ser alegre Dançar e tudo isso, sabe? É porque tem um vídeo Que está um grupo de brasileiros Com um grupo de catarenses Não sei Do nacido no Catar Eles estão danzando sua cultura E os brasileiros estão danzando música Do Chiqui Toki Mas, assim Eu acho que é uma coisa Que a cultura do brasileiro É ser alegre, sabe? Esse é onde chegar Ele mostra a diferença E não tem um povo Assim, um povo igual O melhor que o Brasil Sinceramente Eu falo assim Não só porque eu moro aqui Sino que eu vejo alegria Assim, sabe? Aquela euforia De você sair na rua E você ver uma pessoa Torcer pro seu time Ou você ver uma pessoa Numa festa Nalguma coisa, sabe? E a alegria que você sente Que a pessoa é natural, sabe? Que você chega num lugar E você se sente Como que você está chegando Na sua casa E essa é uma das coisas Que eu acho mais bonita Do brasileiro Uma coisa que eu falo muito Aqui no meu canal É que cada dia Eu me sinto Um pouco mais brasileiro, sabe? Porque assim Eu sou Como muito também Eu sou muito alegre Muito brincalhão Muito, sabe? E eu Aqui Igual você Eu me sinto em casa Porque no meu serviço Eu brinco com as pessoas Na fora Eu brinco com as pessoas Eu brinco com todo mundo E sabe? Todo mundo Você está bem comigo Eu me dou bem Com todo mundo Porque é assim, sabe? Tem culturas Por exemplo A cultura brasileira É semelhante A cultura venezolana Que são pessoas Muito alegres Mas tem culturas Que são fechadas Por exemplo Peruana Boliviano E não é que seja Mal Ou seja ruim Se não é que Sua cultura É fechada, sabe? Eles não vão estar Compartilhando muito Com estrangeiros Nada disso Porque não é sua cultura Mas uma coisa Que eu me dou muito bem Que agradeço muito Ainda A todos meus amigos Eu sempre estou Contente Eu sempre estou Brincando É que é isso Eu acho que A parte do futebol Uma das coisas Que eu me dei Muito bem Aqui no Brasil Foi Brincar Eu acho que É uma das melhores Coisas Para ressaltar Do brasileiro A alegria do brasileiro Eles chegam em mim E me falam Ah, mas por que Você torce pelo Brasil? E eu falo assim Nossa, eu voto Por quem? Sinceramente Primeira coisa Não é porque Eu moro aqui Eu torcia pelo Brasil Desde que eu estava Na Venezuela Para o time Para a seleção Eu sempre fui torcedor Da seleção brasileira E segundo Se eu fosse Para torcer Para o meu país A Venezuela Nunca foi no Mundial Não tem como Torcer por a Venezuela Se nunca foi no Mundial Por isso Torço pelo Brasil Eu amo muito O time brasileiro Eu sou muito Muito apaixonado Por futebol Ainda Eu brigo com brasileiros Por exemplo Que torcem pela Argentina Torcem pelo Outros Times Que eu falo Nossa, mas você Nasceu aqui O futebol do Brasil É top Sabe? Tu Tu sempre o melhor E você vai torcer Por um time de fora Eu acho que Não tem muito a ver Mas se você torce Para o outro país Que não seja o Brasil Deixe nos comentários E bom pessoal Como vocês veem Eu me empolgo muito Quando vou falar do Brasil Sabe? Eu acho que é uma das coisas Que eu sou muito grato Sabe? Eu sou muito grato Que eu estar aqui Deus me dá aquela oportunidade De eu chegar aqui De eu trabalhar aqui De eu conquistar Muitas coisas aqui Sabe? Que eu tinha Na minha mentalidade Que eu ia chegar Num país Por exemplo O Brasil Eu ia chegar no Brasil E só ia trabalhar Sabe? Só ia trabalhar Era casa Trabalho Casa Trabalho E viver nessa Sabe? Nessa monotomia Nessa Nessa rutina Graças a Deus Não foi assim Eu consegui fazer Ainda Estou fazendo mais E muita mais A metade Muito mais amigo Acho que é uma coisa Que me deixa muito contente Eu continuar Continuar conquistando Minhas coisas Continuar crescendo Continuar Tudo isso É muito importante Não só para mim Sendo para minha família Também E bom Chego na oportunidade Sabe? Não tem como eu falar Do Brasil Sim Sim Ter um sonriso No rosto Porque é só felicidade Que eu tenho Para falar Se passei muito trabalho Se passei muita coisa Mas Tudo esse trabalho Que eu passei Foi para hoje Dar um sonriso Foi para hoje Chegar aqui E estar feliz E falar para você E falar para qualquer estrangeiro Para qualquer pessoa Que me fale do Brasil mal Eu falo Oh Não é assim Para mim Nunca foi assim Mas bom pessoal Muito obrigado Para você Que assistiu esse vídeo Se você ainda não Inquietou o canal Se inscreva Deixe o like Daquela força E será Um próximo vídeo E vai vir Muito vídeo Bom Pancado aqui no canal Já só estamos esperando Só esperando Alguma ferramenta Mas Daqui a pouco Vai ter muito vídeo Top Isso é pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo E se falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo